Fala galera louca pelos carrinhos RAPTWheels assim como eu Galera vamos para mais um vídeo de uma pesadaça e muito felizaça aqui no canal galera Seguinte vamos para mais um vídeo de caças aos incríveis RAPTWheels e aquelas paradaiadas todas E dessa vez na Pernambucanas, é isso mesmo, lojas mel aqui na minha frente Mas vamos na Pernambucanas ver se chegou a algumas novidades Vou mostrar tudo isso para vocês no vídeo de hoje, beleza? Mas antes disso, quero pedir para você que está chegando agora Você que já passou aqui outras vezes e ainda não é inscrito no canal Mano, se inscreve aí no canal e já deixa aquele like pesadão Para estar fortalecendo eu a gravar muito mais vídeos como esse, beleza? Bora lá, se inscreveu? Deixou o like pesadão? Então bora para o vídeo Pernambucanas galera, será que chegou lotes novos, mano? Vamos ver Vamos lá galera, cheguei aqui as belezinhas, ó Me esperando aqui, ó que legal Volvozão verdezão, é, chegou umas coisas boas aqui, né? Deram uma abastecida nas miniaturas aqui, olha que legal Várias pessoas procurando aqui o famoso gripe, o jipe, né? Gripe O famoso jipe Cherokee galera, fora os Maestro que tem pesadão aqui também, ó Para quem curte os Maestro Esse aqui eu já mostrei em um vídeo, né? Acho que abasteceram também, ó Dojão Nossa, derrubando é tudo, mano Nissan Coisa mais arruma Mini Cooper Dodge Viper Muito louco também Ixi, mano, tá ficando no Na gôndolazinha aqui não, né? No expositor Aí não é tudo esses Maestro É que os Maestro é bem mais leve, né galera? Vou dar uma ajeitada aqui Se não Fica zoado, né? Chegar aqui e jogar tudo no chão Apesar que não quer ficar Vamos arrumar da forma que dá Que beleza? Vamos lá, voltando aqui para os incríveis Rat Wheels Tem esse daqui, ó Diferente Track manga Tem ele também aqui, ó Na cor azul Um pouco diferente, né? Essa miniatura Tem o Senhor Lotus Sport Também Bem legal Detalhadinha Essa mini eu ainda não peguei, galera Ainda não peguei ela Mas ela tá bem detalhada Tá rica nos Detalhes aí, bem Topzera Esse também eu não peguei ainda Plus de Air Mostrei para vocês essa miniatura Em outros vídeos Mas essa daqui Não dá para deixar Nas caças aí não, hein, mano? Quem não pegou Pegue porque tá muito Topzera, velho Abri ela recentemente Aí no vídeo anterior Né? A gente abriu ela Vocês podem ver Como que tá bacana Essa miniatura Tem essa Porsche também Tá linda, mano Essa Porsche tá topzera demais É, tá bem legal Ruki, qual que é essa Pernambucanas aí, Ruki? Pernambucanas do Shopping de Mauá Vez em quando eu troco os nomes aí Eu falo americanas De pernambucano Mas É assim mesmo, né, galera? Olha só o trenzinho dourado Pra quem não pegou ainda Tem aqui também, né? Tem uma galerinha que curte Esse modelo aí A motoquinha aqui também, ó Modelo de moto da BMW Em Antigueira Quem curte as Pororoquinha tá aí Hammer Hammer Será que esse aqui é o Super O Kaffer Racer? Ah, nunca É nada É 2022 Tá embaçado Por que achar o Super, hein? Achei não Ainda não Mas vamos lá Continuamos caçando Olha o tanto lá Pra mostrar pra vocês ainda Taxizinho O bom daqui É que é bem na fila Então é ruim Acaba atrapalhando O bom na ironia, né, galera? Eu quis dizer Mas vamos lá Honda City Turbo 3 Bem legal Também O que mais que tem aqui? Esse carro do Dadinho Já saiu Algumas cores dele, né? Toyota Quem curte os Toyotazinha aí Bem legal também Esse Toyotinha Olha o Acura Bem esportivão aí Mas eu não vi muitas pessoas Falando de Sakura Não Ah, eu quero Sakura Eu não vi ainda não Se você gostar dele Deixa aí pra mim nos comentários Pra eu não saber, mano A Range Rover Clássica Tá bem legal O decalzinho, né? Aqui, ó Os desenhos que fizeram Olha Ainda capricharam na traseira dela ainda Tá bonito, hein, mano? Isso aí é louco Tá bem legal Geralmente quando eles desenham aqui A lateral, atrás e a frente Vem zoado, né? Eles não detalham Essa daqui também tá legal A McLaren F1 É isso, galera Mais uma caçada aí Diretamente do Donald Trumpo Pra vocês Olha o que tem aqui Tiozão Olha só Supermáquina, mano Olha só Supermáquina Transformada aqui, mano Legal, hein, mano Esse supermáquina Vou deixar ele aqui Acho que vou levar Ixi, vou levar ele sim, mano Vou levar não o quê? Ah, galera Pensei que a caça não ia render Tá de brincadeira Outro também que eu achei aqui Que eu queria já Um tempinho Ó Morris Mini E é T-Huntzinho, né? Ó, T-Huntzinho É engraçado aqui Ah, tá Pensei que no Blitz Eu não tinha visto Não tinha vindo, né? O símbolo da T-Hunt Mas tem Tá lá no fundo Eu ia falar Oxe, o que aconteceu? Tá tirando os símbolos Da T-Hunt Então tá aqui, galera O Morris Mini Também vou levar, ó É, a caçadinha rendeu Tá vendo que é interessante A gente passar nas lojas aí Pra ver se chegou novidades Não é que eles reabasteceram tudo Mas colocaram umas miniaturazinhas novas aqui, ó Ó, vai ficar outro supermáquina aqui Pra você que não adquiriu o seu supermáquina Eu tenho o supermáquina já Mas eu tenho ele na versão É, premium, né? Então vou levar ele na versão Mainlinezinha O outro vai ficar aqui O que que é isso aqui? O Jaguarzinho É, Jaguarzão Topzeira, mano O Jaguar tá muito bem detalhado também Já gostei, galera Quando a caça rende, mano É bem interessante Esse também tá lindinho, né? O rondinho a gente abriu aí No outro vídeo Anterior Por isso que eu não vou Tá mostrando ele agora Mas fiquei feliz, mano Com o supermáquina, rapaz Tá de brincadeira E eu lá no canto Lá pegando Só os mais antiguinhos E aqui o negócio Bom demais, mano Ó, tem o Batman também, ó O Batman TV Series Voltou, né? Esse Batman A Ratios já lançou ele vários E várias vezes aí Tem até ele no RLC, né? A gente tem Eu coloquei até ele à venda Lá no meu Instagram Quem não viu ainda Tem umas minis lá À venda Quem não viu Corre lá Ainda tem algumas coisas Alguns sets Vim pra vender Corre lá Vou tá deixando Nos stories Ó, o outro Jeep Outro Jeep Vai ficar aqui, ó Mais um Jeep Cherokee Bem legal, galera Também esse Jeep Tá tapizeira Douradinho aqui O que mais que tem aqui, mano? Porsche ali eu já mostrei Outra Porsche aqui no fundo O que mais que tem? Ó, e a Ford da 1GT Xemaria Tô esbagaçando É tudo aqui, filho Fico ver assim, ó A miniatura me vê Ela já pula de emoção, viu, galera? Não foi o que derrubei, não Viu o Hulk Carrinhos Ela já pula no chão de emoção Ah, filho O negócio é dar uma futrocada aqui Pra ver que jacho Que tem de novidade aqui Ó, uma maza Bem legalzinha Olha como que eu tô, galera Joelhadão aqui, mano O negócio aqui é meio doido Pra caçar ratos Mas a gente faz Todo o esforço Pra tá gravando E caçando, velho Junto Então já deixa Aquele like pesadão, mano Não esquece, não Pra tá fortalecendo A gente aí, mano Tá correndo atrás Dos conteúdos, né? Diretamente do Donald Trumpo Pra vocês Aqui é o Subarão vermelho Saiu o azul Agora o vermelhinho O que mais que tem aqui, velho O que mais que tem aqui? Deixa eu ver Que carro que é esse aqui, mano Track Hyper Legalzinho esse aqui até, hein Tá daorinha ainda Ó, a supermáquina tá ficando Deixa eu ver O que mais que tem aqui pra cima Que é esse aqui, velho Esse aqui bem legal também, galera Toda É, galera O negócio é doido aqui, mano Pra caçar uns incríveis Ratios é meio apertado Mas é isso, mano É, vou levar esses dois aqui, ó A caçada de hoje Passar ele no caixa ali Então o Morriso Mini E o Supermáquina É o que rendeu A nossa caçadinha de hoje Ó o que tem aqui Jogado aqui, ó Vamos lá, galera Apagar essas belezinhas E levar elas embora pra caça Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma